Hoje eu vou conhecer todos os admins elementais no PKXD Mas pra conhecer cada um deles, eu preciso atravessar o desafio dos elementos Tá, e pelo que parece, o primeiro admin que a gente vai conhecer é o admin da água Mas ele tá aqui dentro desse cruzeiro Nossa, isso tá sendo mais legal do que eu imaginava A gente vai ter que conhecer o admin da água E ele fica num cruzeiro em alto mar, mano Olha que chique, tem restaurantes, pista de dança, piscinas e muito mais Nossa, esse vai ser o trabalho mais fácil da minha vida Cadê ele? Admin? Onde é que você está? Oi, tá me procurando? Ah, meu Deus, você tá aí dentro, quase que eu não te vi Ah, sim, eu vim conhecer você, porque eu preciso fazer a sua missão Ah, é verdade, você veio fazer a minha missão Tá, tudo bem, eu preciso da minha garrafa com os meus superpoderes Sem ela eu não sou tão poderoso Ah, você quer que eu encontre a sua garrafa, mas onde é que ela tá? É, isso daí vai ser um grande desafio, você vai precisar procurá-la Tá bom, então, eu preciso encontrar a garrafa da admin Ela deve estar em algum lugar espalhada por esse super cruzeiro Então, a parte mais difícil vai ser só ficar rondando por aqui E o pior de tudo, tem tantas coisas legais aqui que eu não posso nem aproveitar Esse enorme cruzeiro Tá, na verdade, se eu terminar essa missão rápido Quem sabe ele até não me libera pra poder conseguir logo Ficar brincando por aqui E olha só, essa é a parte do restaurante do cruzeiro Com toda certeza, se tiver em algum lugar, vai estar por aqui Então, vamos olhar em alguma dessas mesas Tá, não tá nessa Tá, não tá nessa Pera, tem alguma coisa aqui debaixo da mesa azul O que que é isso daqui? Pera, uma garrafa azul Só pode ser disso que o admin tava falando, galera Essa deve ser a garrafinha que ele pediu E aqui tem um elixir dos poderes dele Demais Tá, vamos dar uma vez pro admin aqui agora Admin, eu encontrei a sua garrafa Era dela que você tava falando, certo? Isso mesmo, muito obrigado A minha garrafa Ai, que saudade que eu tava de tomar uma aguinha da mineral Boa demais Tá, tá bom Pera aí A água? Você fez eu ir buscar uma garrafa com água? É, exatamente A água, né? Tem bebida melhor que a água? Tem Lógico que não Não existe Coca-Cola Ai, meu Deus do céu Desde quando Coca-Cola é melhor do que a água? A água é a melhor bebida do mundo Nosso corpo é feito com 70% de água E 30% de Coca Por isso tem que beber mais Coca Meu Deus do céu Lógico que não Ai, meu Deus do céu Tá bom, mas eu vim pra aqui pra poder ganhar um prêmio Eu trouxe sua garrafa e você não me deu nada Claro, eu já tava esquecendo do seu prêmio Pera aí, deixa eu ver se ele está por aqui Ah, tá bem aqui Tó Uau, uma armadura de gelo Não é possível É, faça bom aproveito da sua armadura Pode deixar, Admin Eu vou com certeza usar minha armadura Mas agora eu preciso ver o que os outros Admins elementais vão me dar Nossa, eu não preciso nem perguntar qual que é o desafio do próximo Admin Com certeza esse daqui é o Admin de fogo Até porque eu nasci dentro de um vulcão Meu Deus do céu Tá, isso daqui é muito perigoso, hein Agora eu preciso me encontrar com o Admin de fogo E ele já tá aqui, mano Isso foi mais fácil do que eu imaginei Você já tava aqui me esperando, senhor Admin É, exatamente isso Que legal Tá bom Então, já que eu já te encontrei Você pode me dar aí o meu prêmio Ah, não é assim tão fácil, né, garoto Você vai ter que fazer o meu desafio Tá, e qual que é o desafio? Você me encontrar no topo dessa torre Peraí, como assim? No topo dessa o quê? Um, dois, três e valendo Peraí, onde é que ele foi parar? Ele se teleportou pro topo da torre? Mas não é possível Como é que eu vou subir essa torre escalando? Isso daqui vai ser muito difícil Eu só vou terminar no próximo ano Uma eternidade depois Ai, eu consegui chegar Admin de fogo É você mesmo Ai, você é um pouco quente, hein É, tome um pouco de cuidado Se eu fosse você, uma distancinha, tá ótimo Deixa eu vir mais pra cá também Eu tô vendo isso Tá bom É, eu consegui fazer o seu desafio E eu cheguei aqui no final Então, acho que você tem algo pra mim agora, né? Hum, verdade Então, pega aqui o seu prêmio Peraí, o que é isso daqui que você me deu? É um lança-chama Se divirta Dá pra acender o fogão de casa Ou então queimar os meus amigos Pra fazer uma trollagem do PKXD É o quê? Ah, pode deixar, Admin Muito obrigado por esse presente Pode ter certeza que eu vou usar Mas isso só depois Que eu consegui falar com os outros Admins elementais Tá, agora tá na hora Da gente conhecer um outro Admin E pera Pelo que eu tô vendo Tem bastante verde aqui Então, acho que o próximo Admin Deve ser o Admin da Terra Por isso tem esse tanto de natureza aqui E meu Deus Será que essa é a casa dele? Em cima dessa árvore aqui Na verdade é meio que uma casa na árvore Tá, vamos subir aqui no topo dessa árvore Pra tentar encontrar com ele Ele deve ter algum presente muito legal pra gente também Já que os outros Admins também nos deram Um presente muito legal E meu Deus Você é o Admin da Folha Ah, sou eu mesmo Que bom que você veio Eu precisava da sua ajuda Eu perdi o meu livro de receitas Na floresta lá embaixo Você pode encontrá-lo para mim? Ah, claro Encontrar um livro de receitas Essa vai ser muito fácil Tá bom, Admin Valeu Tá, galera Comparado com os outros Admins Que era pra meio que escalar o topo de um vulcão Eu acho que encontrar um livro de receitas Tá até fácil Mas uma coisa que eu queria saber É pra que ele quer esse livro de receitas, né, galera? Bom Não importa, na verdade, muito pra que ele quer isso O que importa é que a gente tem que encontrar E esse livro pode estar em qualquer lugar por aqui Então acho que agora Na nossa procura vai ser muito longa Aqui está, senhora Admin O seu livro de receitas Como combinado Ah, muito obrigado Agora, fique aí parado Enquanto eu preparo o seu prêmio Prontei o senhor Noiland Aqui está Pera, pera, pera O que é isso aqui? É, é, ele O que é isso? Esse é o seu prêmio Por poder me ajudar Mas, pera Isso parece uma gororoba verde Eu sei Mas não reclame Você vai me agradecer depois Ah, meu Deus, pessoal Como assim? O Admin me deu um negócio Que é meio que um suco Meio que um chá Meio gororoba Eu não sei se eu quero beber isso daqui não Mas ele falou que eu vou precisar Que coisa mais engraçada Tá bom É melhor eu levar isso daqui comigo Na minha mochila Mas que na hora eu preciso disso Pra conhecer o último Admin E pra conhecer o último Admin, pessoal Eu vou ter que enfrentar Meio que uma viagem muito, muito longa E é por isso que eu tô aqui No aeroporto do PKXD Porque eu fui pesquisar E eu descobri que o Admin do ar Na verdade Ele se encontra num lugar muito, muito distante daqui E só dá pra chegar de avião Então, acho que agora é hora da gente pegar o nosso voo E encontrar com o Admin Tá? Qual que é o meu lugar? 15A Ah, essa última poltrona aqui Tá bom Agora é só a gente esperar aqui Pra chegar no vestido E aí E aí E aí E aí